O final de semana foi, você já viu aí, foi pra lá de complicado no setor de trânsito. Um capotamento provocou um outro acidente na chegada de Londrina para Ibiporã. O motorista do primeiro carro acidentado tinha acabado de sair do automóvel quando o veículo dele foi acertado por um outro. Olha só, saiu do carro, veio outro e bateu. O acidente aconteceu na BR-369 na altura do Jardim San Rafael, na cidade de Ibiporã. O motorista desse carro perdeu o controle e capotou. Um outro veículo, que vinha no mesmo sentido, também se envolveu no acidente. Apesar dos danos materiais, nenhuma pessoa ficou ferida. Graças a Deus, com a chegada das guarnições aqui, todas as vítimas estavam fora dos veículos e sem lesões. No cabo, primeiramente aconteceu o capotamento do veículo Astra. Ele parou no meio da pista e em seguida veio esse Fiesta, acabou batendo contra o veículo já capotado. Exato. A partir do momento que o primeiro veículo capotou, ficou uma parte alta voltada pra pista de rolamento, onde o condutor do segundo veículo, não observando aí ou não dando tempo pra ele desviar, pegou sobre o capô aí do motor, vindo atingir o para-brisa, mas também sem maiores gravidade. O cabo, o condutor do Astra comentou alguma coisa com vocês, se ele foi fechado por um outro veículo, ou se ele acabou se perdendo sozinho e capotando o veículo? Não, nós nos ativemos aí, que eles estavam com várias vítimas no interior do veículo, em atendê-los, dá uma verificada se havia alguma lesão nos ocupantes do veículo, mas não chegamos a conversar aí sobre o que veio a causar esse capotamento. Agora os veículos ficaram bastante danificados, graças a Deus, vítimas nenhuma nesse incidente. Isso, graças a Deus, pela gravidade aqui do acidente, nenhuma vítima, sem nenhuma lesão, e isso aí vem a nos deixar mais tranquilo aí, e já fizemos parte aí do trabalho, e agora só aguardando aí a Polícia Doviária Federal pra dar continuidade e a retirada dos veículos. Por isso que quando tem um acidente, você tem que ter todo o cuidado do mundo ao ficar ali por perto, você já imaginou se ter uma pessoa na traseira do carro, por exemplo, seria esmagada no meio dos dois carros. Tem que ter um cuidado danado por isso. Muita gente já morreu, inclusive na nossa região, por esse tipo de coisa.